Olá pessoas, no vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha experiência referente a cistos e nódulos, confiram. Bom, como eu falei no vídeo que eu citei a respeito como a gente descobriu o câncer da minha mãe, eu comentei sobre os cistos e os nódulos e achei que seria interessante a gente ter uma conversa sobre isso. Por quê? Acaba assustando um pouco quando você faz um autoexame e percebe que tem uma coisinha ali, uma bolinha, ou a gente sempre acaba falando nódulo, né? Então a gente já se assusta. Mas a questão principal disso daí é a gente estar atenta, nós mulheres e homens também, porque pode ocorrer em homens, a questão de observar o nosso corpo e quando perceber algo, ir a um médico. Eu tive minha primeira experiência com isso em 2000 e... 2007? 2006, sei lá, uma coisa assim. Quando eu tive na mão à direita, apareceu um cistos, um nódulo na época, só que ele era fibroso. Então eu precisei fazer a retirada, eu fiz uma microcirurgia e retirei. Depois disso, o médico coloque sempre, acompanha uma vez ao ano, pelo menos você tem que fazer exames, pelo menos o ultrassom, porque na época eu ainda não tinha 40 anos, então eles acabam deixando mais do ultrassom. Depois que passa dos 40, 40 pra frente, eles já pedem uma mamografia. Claro que tudo analisado também, analisado o seu histórico, principalmente, se na sua família alguém, alguma mulher teve, por exemplo, câncer nos seios. Eles sempre analisam se é do lado da mãe, se é do lado do pai, não tem, acho que não tem influência, então eles perguntam. Eu, no meu caso, sim, lá da minha mãe, tenho uma tia que teve câncer no seio, então acaba sendo um alerta a mais. Mas calma, vamos conversar e vamos por partes. Existe a diferença de nódulos e cistos. Os cistos, eles são bolsinhas, vamos chamar assim, que se preenchem, às vezes um ducto no seio, ele é bloqueado e acaba enchendo essas bolsinhas. Normalmente é um líquido, ele pode ser mais um líquido bem líquido, ou pode ser um pouquinho mais vissoso e tal, isso tudo depende, mas eles conseguem ver através dos exames. Eu percebi que eu estava com, logo que começou a pandemia, no lado esquerdo, que ele me incomodava, se induía, às vezes eu sentia uma queimação, assim, uma sensibilidade maior. Aí eu fui procurar um médico, e nesse caso foi meu ginecologista. Aí ele observou que tinha realmente, ele falou, a gente pode fazer pra amenizar a dor, é fazer uma sucção, digamos assim, pra retirar esse líquido e, assim, amenizar o desconforto. Aí eu marquei e tal pra gente fazer, só que na hora que ele foi fazer, gente, é com uma agulha, uma agulhinha, só que ele não usou ultrassom nada pra saber certinho se estava no local, no nódulo, nódulo não, cisto, certo, e doeu, doeu demais, e não saiu nada. Até eu pedi, eu falei, para, porque tá doendo muito, a minha pressão caiu, foi bem, assim, desagradável. Então, como ele ficou um pouco receoso por não ter saído líquido, ele me encaminhou pro mastologista, que é um especialista na área. Indo pro mastologista, ele falou, olha, não vai mexer em nada, ele pediu mais exames, a gente fez a mamografia, eu tenho uma mama densa, embora pequena, super pequena, ela é densa. Então, precisa de exame sempre pra olhar, porque tem uma certa dificuldade pra análise. Ele falou, olha, tá tudo aqui certinho, o importante é que é o formato. Se o formato tem, vamos dizer assim, tem, ah, cadê? Ah, bem delimitado. Quando é bem delimitado, tipo, o arredondinho, o achatadinho, assim, certinho, então eles não se preocupam, o problema é quando ele tem uma deformidade, porque aí pode ser, no caso, um tumor maligno, um câncer. Então, ele falou, ó, tá tudo aqui bem delimitado, tá tudo ok, então a gente não vai mexer, por enquanto. Se mudar alguma coisa, você volta pra gente ver o que faz. E realmente, aí já esse ano, quer dizer, 2020 eu percebi, 2021 fiz o acompanhamento, e agora 2022 ele aumentou de tamanho, então ele vai estar com 3 centímetros. Então, tá bem grande, eu não preciso nem, não dá trabalho. Até quando eu ergo aqui, eu já consigo perceber e tá maior. Eu acabei mudando de mastologista, porque meu médico não tá atendendo mais o plano, e eu gostava muito dele, porque ele era muito atencioso. Mas, enfim, acontece. Aí, mudei agora pra uma médica, então ela falou, vamos fazer a pulsão. Porque, como tá muito grande, realmente, porque assim, ele tem tamanhos, alguns são pequenininhos, não fazem diferença. São, tem os nomes aqui, eu vou colocar aqui, eu dei uma pesquisada, mas eu sempre esqueço os nomes. Então, quando eles são, acho que é macro, você precisa intervir e eles acabam fazendo isso, uma pulsão pra tirar. Em alguns casos também fazem a análise desse líquido, e a minha médica pediu isso, conforme for retirado o líquido, esse líquido vai pra análise pra ver se tem alguma preocupação, alguma coisa pra se preocupar. Mas, pelo que eu vi no pedido dela, tem, além da pulsão, tem também o ultrassom, que é o indicado pra você ver certinho onde ele tá enfiando a agulha, porque ela falou, de repente, ele pegou um outro cesto, e esse cesto não tinha líquido, e acabou eu sentindo tanta dor e tal, e tudo mais. E tá marcada pra amanhã, amanhã é dia 19, pra eu fazer essa pulsão. Então, eu já tô fazendo esse vídeo explicando um pouquinho, vou fazer a pulsão, aí eu falo também a minha experiência após, pra dizer se doeu, se não doeu. E outra coisa, eu achava que eu só tinha nesse seio aqui. Aí, fazendo os exames, tenho na mama direita vários, até agrupamentos, pequenos agrupamentos, na mama esquerda também vários, só que o que dá mais pra sentir é este daqui. E na mama direita eu tenho um nódulo, nódulo já algo mais sólido, que é, aqui é tudo, ele vem assim, 11 horas da mama direita medindo meio centímetro, 12 horas da mama esquerda medindo 3 centímetros, é assim eles, né, pra saber a localização exata. Esse daqui foi do ultrassom, mas eu também já fiz a mamografia, pela primeira vez eu fiz mamografia. Aí, aqui na conclusão, o que que eles falam? Cistos bilaterais simples, agrupamento, tem um nódulo na mama direita, aí eles colocam behinds, ultrassônico 3, que também tem as classificações aqui. No 3, às vezes as pessoas ficam preocupadas, ué, é maligno, não é? Não, é que tem classificações, mas não precisa se preocupar, desde que você vai fazendo os acompanhamentos, né, porque a mulher tem hormônio, tem toda uma mudança nisso, e não tem o que fazer, a não ser, a cada 6 meses, fazer os exames. Mas você, aí, sentiu o nódulo? Calma, vai ao médico, ele vai pedir um ultrassom de início, dependendo da idade, a mamografia, é bem mamografia, no caso do meu, que eu não tenho muito isso aí. É uma máquina que você vai colocar aqui, a moça vai achatar, é bem desconfortável, mas é necessário. Então, o que eu tenho pra dizer, a princípio, calma, não se desesperem, vai, assim, fazer o seu periódico. Eu sei que a primeira coisa que passa na nossa cabeça, assusta, eu assustei também quando eu tava no banho, que eu fui perceber. E a questão também do incômodo, porque alguns doem, né, de todo mundo que dói, que nem daqui eu não sinto nada. A não ser quando fez o ultrassom, que ela dá uma apertada, ficou uns 4 dias dolorido. Mas esse daqui, dependendo do jeito que eu dou, no braço, eu gosto de dormir muito de lado. Isso acaba realmente incomodando, e fora que, às vezes, mesmo sem você estar deitada, eu sinto, às vezes, umas, como chama aquela dor, que ela vai andando, que ela meio, ela quilma um pouco, assim. Às vezes, eu sinto que, assim, esse incômodo. Eu tô passando óleo essencial de lavanda, porque acho que realmente tá ajudando na dor, eu não tô sentindo tanta dor. Assim, sempre até deitada, quando eu deito, incomoda um pouquinho, mas não é muito. Eu passo sempre o óleo de lavanda, ele tá diluído no óleo vegetal, aí eu passo depois do banho, aqui eu passo nas duas, né, por meio das dúvidas, passo nas duas, pra dar essa aliviada no incômodo. Também fica aí a dica. Óleo de lavanda. Bom, gente, eu tô vendo que esse vídeo tá ficando muito longo, então, se eu juntar a pulsão aqui, não vai ficar legal, porque eu vou acabar tentando delimitar um pouquinho as informações. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui, mas se você quiser compartilhar a sua experiência aqui, por favor, a sua informação pode auxiliar em outras pessoas também. Não se esqueça de deixar o like esperto, pra eu entender que esse vídeo informativo interessa a vocês. comentem, compartilhem pra ajudar o canal, que vai ser pra mim muito, muito, muito importante nesse momento. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sobre pulsão, pra ficar facinho na hora de localizar, fica logo na sequência. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Quase não saiu o próximo vídeo. Obrigada pela atenção, valeu e joinha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.